Um impulso incontrolável e constante de comer, mas que raramente resulta em saciedade. Quem quase sempre aparece é a culpa. A compulsão alimentar é um transtorno comum, motivado por uma fome excessiva. Também pode ser agravada por fatores psicológicos, como ansiedade, medo de falhar ou até de rejeição. No Niblogs de hoje, vamos falar da compulsão alimentar, uma doença que pode gerar obesidade e outras patologias relacionadas com hipertensão e diabetes. Muito boa tarde a você que acompanha o Niblogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. E eu mando um alô também para quem assiste a gente na Record Internacional lá nos Estados Unidos, Boston, Newark, New Jersey, New York e Miami. Então um alô para você, obrigada pela audiência. E a gente já abre o programa com uma reportagem que explica melhor o transtorno alimentar da compulsão. Vamos acompanhar. 120 milhões de pessoas têm compulsão alimentar em todo o mundo. São três mulheres para cada homem. Entre os obesos, 30% sofrem do problema. A dona de casa, Rosilane Gutierrez, é uma comedora compulsiva. Como consequência, ela já entrou na faixa da obesidade mórbida. Pesa 116 quilos, tem pressão alta, problemas vasculares e taxas de colesterol e triglicérides elevadas. Mas ela nem pensa em saúde quando bate a vontade de comer. Quando eu estou ansiosa, eu engolho isso aqui sem nem mastigar. Aí bate, vamos dizer assim, o remorso, né? Porque eu sou consciente que eu não posso fazer isso. Quando comemos, liberamos duas substâncias químicas chamadas serotonina e dopamina. Elas são responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar, que no caso da comida significa saciedade. O grupo de alimentos que mais libera estas substâncias é o dos carboidratos, massas e doces. Essa liberação de substâncias químicas demora 20 minutos. Então, quem come muito rápido, por exemplo, ele pode comer uma quantidade grande de alimento, dois sanduíches grandes e tal, e aí que começa a liberar no cérebro a sensação de saciedade. Por isso que é importante a pessoa comer de uma forma mais cadenciada, iniciar com uma salada, ter uma refeição mais tranquila, para ter essa sensação de saciedade. É justamente tranquilidade e equilíbrio que essas pessoas vieram buscar nesta clínica. O primeiro passo é reaprender a comer. O compulsivo come uma quantidade muito maior do que uma pessoa comeria por um período de duas horas, por exemplo. Isso acontece mais de uma vez por semana, em um período de aproximadamente seis meses. Há cinco anos, o Departamento de Psicologia do Hospital das Clínicas de São Paulo estuda a compulsão alimentar. Para o psicólogo Niraldo de Oliveira Santos, a origem das crises dos comedores compulsivos não está no estômago, e sim na cabeça. Bom, para falar sobre a compulsão alimentar, eu vou conversar agora com a doutora Isabela Lins, que é médica especialista em terapia orto-molecular, e também está com a gente a blogueira convidada de hoje, que é a Rosana Herman, do Portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos. Estou representando os compulsivos. Em que? Internet? Em tecnologia? Não, em tudo. Os compulsivos e já estou aqui representando, né? É a cura e a doença. Adoro. Vamos falar disso, então. Também sou compulsiva. Vamos primeiro explicar que a gente sabe, por exemplo, que a bulimia e a anorexia, que são muito falados na mídia e por aí, que são transtornos alimentares, assim como a compulsão, que é o nosso tema de hoje. Mas vamos explicar o que caracteriza a compulsão alimentar ser um transtorno, doutora. Olha, primeiro, ela é um transtorno porque ela depende tanto da questão comportamental como da questão química do corpo dela. E ela é diferente da bulimia porque a bulimia pode ser uma consequência da compulsão, ela não causa a compulsão, ninguém fica compulsivo por vômito, fica compulsivo pela alimentação porque a compulsão é relacionada ao prazer. E o vômito não dá prazer, ele traz alívio à culpa. E a anorexia, essa sim é uma compulsão, é uma compulsão pelo controle, que pode ser pelo peso, no caso do anorexico, ou qualquer outra coisa. Anorexia é questão de controle. Mas na verdade é o contrário, a anorexia, a pessoa se olha no espelho, se acha gorda e para de comer. A compulsão não tem nada a ver com isso. Mas é o prazer de comer ou o prazer de controlar, né? A anorexia é uma compulsão por prazer em controlar o seu próprio corpo. Por dizer, eu não preciso da comida, eu posso controlar-me a ponto de passar mal e ainda assim continuar. Tem gente que é controladora, assim, em tudo. Em tudo. Claro, claro. Todo anorexico é. E a compulsão alimentar, assim, é uma coisa que acontece com você, é uma coisa que você, de alguma maneira, participa promovendo aquilo por uma característica sua. Claro. Ou é uma configuração que é um pouco hereditária e um pouco cultural? Pouco hormonal, às vezes. É hormonal. Não sei. Como é que ela acontece? Tem todas essas coisas juntas. Porque na compulsão alimentar, você tem o prazer inicial, é uma pessoa que já nasce com a predisposição genética para sentir mais prazer do que o normal em se alimentar. Aí tem a questão cultural. Se é genética, imagina que no grupo dela todo mundo pensa do mesmo jeito. Aí vem a questão cultural onde os pais e a família, tudo o que faz, onde está alegre, celebra com comida. Recompensa com comida. E tem questão também de origens. Se você vem de uma cultura europeia, sua mãe e seu avô passaram fome na guerra e etc., aí vem para cá. Jogar comida fora é pecado. Coma até acabar o seu prato. Isso aí faz com que a pessoa se sinta culpada se não terminar o prato. Vai acostumando o estômago a só se sentir satisfeito e pleno quando está muito cheio. Eu fui criada assim. É. Só ganhava muito bem quando limpasse todo o prato. Então, você é criança e aprende que se você comer tudo e muito, que tudo tem no prato, você vai receber muito bem limpo o prato. Então, isso fica muito marcado na cabeça. E tem uma coisa da criança também assim, né? Olha, come tudo, porque comer tudo você vai ficar forte, vai ficar saudável. Tem isso. Tem que comer variado. A família tem que incentivar a criança a comer. Mas ligar a comer tudo, ligar a saúde também tem uma conexão errada. Tem uma perversão no sentido do tamanho do prato. Porque a criança que é boazinha, que come tudo, ai, ele tem um ótimo apetite. Vamos colocar mais? Não precisa, né? Já tem um prato, já foi feito. É. Se você obedece o tamanho restrito daquilo ali e quando ele tiver fome de novo, ele comer de novo, muito mais sadio. Agora, eu acho que é importante a gente deixar claro, a compulsão alimentar, né? Você come muito, sente muita fome, né? E come sem parar, depois se sente culpado, mas daqui a algumas horas está comendo de novo. Isso pode levar à obesidade pela quantidade de comida. Agora, a minha pergunta é, todo obeso é compulsivo alimentar? Não. Tem muitos obesos que são obesos apenas por erro alimentar. Porque não se observaram comendo e não perceberam que o que ele está comendo, é a quantidade está excessiva, os horários estão errados, existem outros fatores somados a isso, que agravam aquilo que a comida está fazendo com ele e que não tem nada a ver com compulsão. Quer dizer, o obeso fica saciado depois de uma refeição? Tem obeso que fica, sim. E como que eu identifico se eu estou com um transtorno alimentar da compulsão? Ah, eu posso, antes de você resolver, como eu estou representando os compulsivos, vou contar uma cena horrorosa que eu já me peguei fazendo há muito tempo e que eu acho que mostra o que é a compulsão. Você chega em casa às 11 horas da noite, depois de trabalhar 18 horas por dia, morrendo de fome, e eu me peguei comendo com a bolsa, em pé, no fogão. Nossa, direto da panela. A tampa direto da panela. Nossa. Nesta mão, a arma, uma colher, nesta mão, uma tampa da panela, de bolsa, em pé, comendo na panela do fogão. Você está misturando, você está com fome, você está com raiva, você está cansada, você está com raiva da sua vida. E você vai na compulsão, a comida é o prazer, é o prazer para me compensar de tudo. Para te preencher daquela situação aqui, para eliminar aquele vazio das outras coisas, então você come, isso tem tudo a ver. Agora sou eu, eu como o quanto eu quero, a panela é minha, sabe assim, você se sente assim, você quer se compensar. Comer em pé de bolsa no fogão, não sei se quem está comendo. Pensa um pouco, isso não é bonito. Claro, claro. É, bem de compulsivo mesmo. O compulsivo, às vezes, ele se sente tão culpado que ele nem faz isso na frente das outras pessoas. Geralmente, durante as refeições, ele come pouquinho, mas ele não para de mastigar o dia inteiro. Ah, então se eu estou o dia inteiro mastigando ou escondendo comida embaixo do colchão ali... Escondeu comida é compulsivo. Escondeu comida é compulsivo. Eu não sei como é que chama o termo em português, chama binge eating. É quando você pega num momento e come um monte, é como se fosse um ataque de comida. Nossa. Tipo, você fica sem comer, mas aí de repente você come, aí você come sobremesa, aí você toma um café, você come uma fruta, aí você pega um bolo e pega um chocolate. E aí você não consegue andar depois, né? Você fica numa situação assim, numa sonolência, numa... Você fica letárgico depois de... É, porque tem toda a questão hormonal envolvida nisso. Esse comportamento, ele é bem comum num homem, sabe? Quando chega mais ou menos oito horas da noite, isso é movido à base de testosterona. Tem uma testosterona mandando você fazer isso ali. E chega nessa hora, mais ou menos às oito, a partir das oito horas da noite, que vem um gatilho assim de guludice impulsivo, onde a pessoa tem que enfiar adentro. Geralmente, o estrogênio, que é um hormônio mais feminino, é a partir das quatro horas da tarde. Então, a partir das quatro horas da tarde, na mulherada, o que dá é, preciso comer alguma coisa doce. Sim. Ou, se não for, açúcar, é feito de farinha branca, que é mais ou menos a mesma coisa. Olha só, gente. Comer muito, ganhar peso e mesmo assim, se olhar no espelho e não se achar gordo. Esse transtorno alimentar tem nome. É gordorexia. 110 quilos. Foi o que a Adriana chegou a pesar. Com apenas 33 anos. Mesmo com excesso de peso, ela não se via gorda. Adriana sofria de um distúrbio da própria imagem. A gordorexia, uma espécie de anorexia invertida. Quando se olhava no espelho, se via assim. Mas, na realidade, ela era bem diferente. É um acontecimento muito comum hoje, principalmente com as mulheres. As pessoas se olham no espelho e se veem outra pessoa. A mídia, a indústria da moda, os costumes, de uma forma geral, pedem pessoas mais magras. E todos querem emagrecer. Às vezes, com razão. Estão acima do peso e isso está relacionado a muita doença. Mas, grande parte, sem razão. A gordorexia ainda não encontra nenhum respaldo científico. Mas, segundo alguns especialistas, é possível que alguém sinta um distúrbio como o de Adriana. A palavra orexia vem do grego orex, que significa apetite. A anorexia, por exemplo, seria a falta de apetite. A busca pela magreza. Na gordorexia ou fetoroxia, as pacientes não se sentem acima do peso. A obesidade é considerada uma epidemia mundial e um problema de saúde pública. Já afeta 40% da população do mundo todo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem 20 milhões de obesos e 10 milhões de obesos mórbidos. Excesso de peso é um fator de risco para uma série de doenças, como pressão arterial, doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras. Tudo isso pode ser evitado com a mudança de alguns hábitos. Você faz a pessoa aumentar muito a sua atividade física. Fracionar bastante alimentação. Evitar carboidratos e gorduras em excesso. Abusar de frutas, legumes e verduras. Com isso, você já faz uma atuação preventiva para a obesidade. Bom, se na compulsão alimentar você come o dia todo, não para de mastigar, esconde alimento e tal, você descobre que você tem a compulsão. Mas no caso da gordorexia, como foi explicado na reportagem, você come, engorda e no espelho você não se acha gordo. Então, como que você percebe que você tem esse transtorno da gordorexia, doutora? Doenças associadas a isso, como dor de coluna, problemas de diabetes, insulina muito alta, problemas de pressão alta, o médico, o cardiologista alertando. Se a pessoa não tiver esse suporte em volta dela e os outros comentando sobre isso, ela não vai perceber mesmo. Se todo mundo é gordinho na família, é só mais... Não, ele é forte. Porque tem aquela coisa, como a gente estava falando, da saúde relacionada a comer, né? Comer muito e tal. Então, a pessoa às vezes tem... A criança tem seis anos, já é chamada de homenzinho, porque está forte, porque está grande. E, na verdade, a família não repara que ele está ficando obeso. Que ele está ficando obeso. E qual é a faixa etária e também quem que tem mais tendência à compulsão alimentar, o homem ou a mulher? Os dois têm, só que é muito mais fácil de agnosticar na mulher que admite do que no homem. É uma questão comportamental. Comportamental. Os dois têm. Eu sempre defendo isso, tanto quanto a compulsão alimentar, quanto a depressão. Todos os dois sexos têm. Mas a mulher conversa mais, então a gente sabe mais sobre a mulher. O homem, ele nega, omite, não vai revelar uma coisa assim, uma fraqueza. Uma fraqueza, né? É, exato. E em relação às idades, também pode acontecer em qualquer idade? É mais frequente a partir da adolescência. Mas hoje em dia, como existe na alimentação muito hormônio disponível, nas carnes e até nos legumes, a gente encontra muito mais hormônio disponível. Então, hoje em dia, as crianças, a partir de sete anos, já podem começar a mostrar. Doutora, a gente poderia dizer, eu estava falando aqui que eu olho fotos da minha família, de todo mundo. Se vê fotos antigas dos anos 60, todas as mulheres eram muito magras. Cinturinhas assim, de 56 centímetros. A cintura diz tudo. É. Porque cintura é hormônio, gente. Então, exatamente. Era todas... A gente vê cinturinha. Eu lembro de meu pai falar para minha mãe. Eu segurava a cintura com as duas mãos. Os homens diziam isso. Agora com os dois braços. Mas assim, então aí você fala... Sacanagem. O que mudou? Que não é só culpa da gente, mas digamos assim, que é a indústria, é a pressa, é a alimentação, tudo tem hormônio. Porque minha mãe e as tias, minhas filhas faziam lanchinho da tarde, lanchinho da manhã, todo mundo comia e era magro. Mas olha, horário para alimentação é importantíssimo. Porque se a gente segue, se a gente curte intensamente o dia e dorme de noite, o corpo funciona da forma original. A gente tem que lembrar que a máquina é a mesma, entende? Que não mudou a máquina. Somos homo sapiens. Lembra a gente no tempo das cavernas, caçando, indo à luta, muita atividade física para comer pouco e fracionado, assim, várias vezes. Era assim que a gente foi criado. Mudar isso e ainda incrementar isso com a indulgência, entende? Porque, ai, já como eu trabalhei muito, eu me dou direito a comer uma caixa de chocolate. Tem coisa mais sem sentido que isso? Quer dizer, eu tenho o direito de ficar doente porque eu trabalho muito? Não faz sentido. Se você for na lógica, não faz o menor sentido. E de comer muito tarde e dormir, que é horrível. É, comer e dormir, não tem nada a ver. Não tem digestão, só se for. Não faz sentido. O que me deixa mais assustada é assim, quando a gente, por exemplo, a gente às vezes vai numa festa de aniversário, num jantar, aí come mais. Ou num, sei lá, tem uma Páscoa, um ano novo, Natal você come, né, mais quantidade, variado e tal. Mas o que me deixa assustada é perceber como a comida pode machucar a gente. Você come às vezes um, sei lá, tomou um bom café da manhã, almoçou cedo para aquele horário. Você comer um prato um pouquinho acima do normal, eu, pelo menos, sinto uma violência com o corpo. É um pouco isso. Não sei se... Dói. Dói. A comida destrói também. Não é só... É fundamental para a gente ter uma vida saudável e continuar nas nossas atividades da rotina. Mas tem que tomar cuidado com a alimentação, né? Para o compulsivo, a pergunta é, você está se punindo de quê? Porque dói. Enfiar comida o tempo todo, boca dentro, dói. Então, de que você está se punindo? Por que você sente culpa depois que você se pune? Então, o mecanismo, o raciocínio em volta disso é um raciocínio que requer delicadeza, entende? Eu vejo isso em consultório constantemente. Não adianta punir, fazer aquelas psicoterapias severas de imersão, sabe? Como se fosse... Vou encontrar a cura para o problema. Isso é uma coisa que está dentro daquele indivíduo. Não é só emocional. Não é coisa que enfiaram na cabeça dele. Não é comportamental apenas. É hormonal, sim. A base toda disso é um mecanismo hormonal que está todo em desequilíbrio. E comportamental. E isso tudo levou a um raciocínio que não é sadio, é patológico. Então, a gente tem que corrigir o indivíduo como um todo. E não dá para o profissional ser arrogante e dizer, eu vou conseguir fazer isso. Ou, assim, está aqui um remedinho novo, miraguloso, que tem agora, que é modinha. Que eu acho assim... E três em três meses tem um novo. E sempre, como tem gente tão inteligente que cai em qualquer história de qualquer remedinho. É impressionante. É porque eu acho que ele entra em algum lugar mental de que ele vai resolver sem um esforço. Exato, milagrosamente. É o pensamento mágico. Que isso é uma outra... Que é compulsivo também. É compulsivo também. A pessoa acha que é um pensamento mágico. Não, mas depois eu resolvo. O maior desafio do compulsivo alimentar é, então, ele se dedicar na cura. É ele reconhecer que tem compulsão. E que todo mundo tem. Não há ninguém aqui presente que não tenha compulsão. Mas que ele tem que lidar com controle. E controlar a compulsão não significa abdicar daquele prazer. E sim desfrutar daquele prazer de forma coerente. De forma que aquele prazer não o prejudique. Então, não tem remédio. Eu quase perdi um olho por compulsão. Você... Porque minha compulsão é ler. E eu leio de forma tão compulsiva que posso sacrificar um olho. Mentira. É mesmo? Não consegue parar, não é? Dá vergonha de admitir, sabe? Eu não consigo parar. Se eu começar... Eu sou proibida de ler dentro de casa. Para eu controlar a minha compulsão, eu só posso ler durante o período de trabalho. Entre um paciente ou outro. Ou no horário de almoço. Dentro de casa, de férias. Ou num passeio. Nada disso eu posso ler. Nem rótulo. Porque se eu começar a ler rótulo, eu vou ler todos os rótulos que estiverem à disposição. Se você tem a predisposição da compulsão, você só vai achar qual é o canal por onde ele vai. É que nem um vazamento. Sim. Ele vaza por onde tiver uma fenda. Pode ser o Twitter, a internet, o cigarro, a comida, a leitura. Compras. Compras. Se você tem essa compulsão, ela vai canalizar para alguma coisa que tenha a ver com você, com alguma formação da sua personalidade. Mas ela vai se manifestar. Então, eu acho que o buraco é em todos os lados, né? Todo mundo tem. O negócio é reconhecer qual é e controlar. Não deixar um se transformar em outro. Perceber se saiu do limite. Porque se todo mundo tem, às vezes você vive bem e consegue controlar de alguma forma aquela situação. É controlar. Eu vivo muito bem agora com meus dois olhos perfeitos. Porque eu controlo. Mas se eu perder... Se eu levar um livro para casa, imagina se eu vou deixar aquele livro para eu ler no dia seguinte. Mas você consegue ainda ter prazer na leitura. Muito. Muito. Independente da restrição. Mas eu leio um livro por semana. Mesmo que eu acabe liante, só posso ler um por semana. Não vou ler mais de um. Não posso levar o livro para o banheiro. E se não, eu saio do banheiro de noite. O pessoal leva a revista para o banheiro e fica lá lendo o dia todo. Eu espero meu marido dormir e entro no banheiro. Assim como os pacientes fazem para comer, eu faço para ler. Olha... Mas cada um tem que achar um jeito, por exemplo. Então, você admite, primeiro você admite e aí você vai lidando com aquilo como se fosse um inimigo morando dentro de você. Então, você fala, tem um gnomo glutão morando dentro de mim. Eu não vou comprar chocolate para ele. Se eu comprar chocolate para ele, vai acabar com tudo. Ou então, assim, eu acabo de jantar, eu tenho cachorrinho, aí meu marido, a gente pega o cachorro e vai dar uma volta. Porque é uma maneira de fazer a digestão, fazer um exercício às 10h30 da noite. Mas você vai e leva o cachorro. Então, o cachorro ajuda a gente. Porque a gente passeia quatro, cinco vezes com o cachorro por dia. Porque, na verdade, a gente está passeando nós mesmos, não só eles. É verdade. Então, a gente tem que ir adaptando a vida para resolver. Exato. Muito bacana. Vamos agora aproveitar, então, essa finalização de bloco para conversar com a Rosana Herrmann, que é a nossa blogueira convidada, sobre o que tem no blog Querido Leitor. Vamos lá, Rô. Bom, no Querido Leitor, que fica no r7.com.br, Rosana, tem vários posts falando de música. Tem dicas de sites para você fazer sua rádio na internet, como você fazer um playlist no YouTube. Então, tem vários posts agora recentes com vídeos falando de música na internet. E, por favor, não perca, domingo, dia 11 de setembro, um post especial. Todo o r7 vai estar especial com blogueiros. Mas há 10 anos, no dia 11 de setembro de 2001, eu estava postando e fiquei postando sem parar. Pouquíssimas pessoas no Brasil ainda estavam postando todos os dias em 2001. Mas eu já tinha blogueiro e eu postei tudo e você vai ver a internet em 2001, como era tão diferente do que ela é agora. Quer dizer, o impacto em 2001, programado para domingo. Bacana, gente. É r7.com.br, Rosana. E você também acompanha coberturas especiais sobre os 10 anos do 11 de setembro aqui na Record News, a partir das 8h30 da manhã, no domingo, com o Heródoto Barbeira. Hoje, falando sobre o transtorno da compulsão alimentar, eu converso com a doutora Isabela Lins, que é médica especialista em terapia ortomolecular e também com a blogueira Rosana Herman, do portal r7. Vamos falar um pouquinho agora de como que funciona o tratamento para quem descobriu que tem a compulsão alimentar. É baseado em remédia, é baseado em terapia, como funciona, doutora? Olha, o tratamento ortomolecular, para isso, inclui associar psicoterapia. Psicoterapia não precisa ser aquela forma clássica de psicoterapia, mas algum procedimento terapêutico para que o paciente reconheça e lida melhor com a parte comportamental. O diagnóstico a respeito dos hormônios, ele tem que conhecer como está funcionando o corpo dele em termos hormonais, aí fazer uma modulação hormonal, que não é simplesmente repor, é modular para que as glândulas voltem a produzir os seus próprios hormônios corretamente. Mas aí é com remédio a questão hormonal? É, seria com remédio, aspas, seria com hormônios bioidênticos. Tá. Que com hormônio bioidêntico você não pode chamar de remédio, porque o corpo não vai achar que é remédio, vai achar que foi ele que produziu. Entendi. Então, seria da forma mais natural possível. Tá. E aí, pesquisa alimentar, reeducação alimentar, gente, não funciona, porque não é possível que depois de 25 anos que eu escuto isso, ainda não deu certo. Então, não é simplesmente reeducar, tem que pesquisar dentro daquele paciente, quais são os melhores alimentos para ele. E a partir disso, compor um cardápio que ele goste, que seja prazeroso, e que ele entenda em tempo e quantidade, como ele deve se comportar de forma alimentar. E aí dá certo. É bem particular, é bem específico. Bem individualista. Individualista para aquele paciente. Porque, apesar de vários pacientes que você atende terem a compulsão alimentar, eles são de perfis diferentes, idades diferentes. Completamente diferentes. Então, tem que ter um cuidado específico. Tem, gente, horário de trabalho, comportamento alimentar da família, para você respeitar. Tem pessoas que precisam de proteína animal, tem pessoas que não precisam e não sabem que não precisam, porque ainda não são vegetarianos e a gente não pode chegar a dizer, vire vegetariano. Você mostra pra ele, através de pesquisa, que o corpo dele, ele vai sentir, é ele quem vai dizer, preciso mudar o meu comportamento alimentar. Veja que quando eu como isso, eu me sinto ótima, doutora. E quando eu como isso, eu não me sinto. Eu digo, olha, então vamos caminhar para aquilo que ele faz se ter ótimo. Muito bacana, muito bacana. Então, olha, a compulsão alimentar pode ser identificada, reconhecida e tem cura, sim. Então, se você tem alguma desconfiança, procure um médico e batalhe por uma vida mais saudável. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação da doutora Isabela Lins. Muito obrigada, doutora Isabela. Rosana Hermann, mais uma vez com a gente, obrigada pela participação. Foi muito bacana. E quem quiser rever esse programa, é só acessar o portal R7 no site r7.com barra Record News. Amanhã eu vou fazer um especial aqui sobre os 10 anos do atentado de 11 de setembro. Mande e-mail para o Uniblogs ou dê a sua sugestão via Twitter no arroba Uniblogs TV. Mande suas dúvidas para a gente. Eu espero você às duas da tarde. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.